Celesc, deixamos para amanhã? Não pode introduzir rapidamente o seu comentário? Já teve uma matéria no jornal. Mostramos a mobilização dos servidores da Celesc e decidem hoje se vão entrar em greve ou não. O que você acha, hein? Que brincadeira, greve de servidores da Celesc. Eu nem quero pronunciar aqui o valor do salário médio dos servidores da Celesc. Nem quero. Brincadeira. Para entrar em greve, a Celesc é uma das seis companhias elétricas estaduais que ainda não foram privatizadas. E outra, para renovar a concessão, a Anel exige ajustamento e equilíbrio financeiro e fiscal. O quê? Querem gastar mais? Querem mais aumentos? Querem a introdução de um abono, alimentação para servidor da Celesc? Tudo bem, aqueles que ganham baixos salários, tudo bem. Mas a maioria é muito bem paga, meu caro Fernando. Será que a greve será instituída? Na minha avaliação, um equívoco brutal, se for deflagrada. E acho que estão conspirando contra a própria empresa e contra seus próprios empregos. Fica como advertência, meu caro Fernando. Inclusive, pode ser, talvez, aí, um dos motivos para o governo decidir colocar... Desencadear o processo de privatização. Colocar na rota de privatização também a Celesc. Obrigado, Prisco. Abraço. Até amanhã. Láudio Prisco, a política tem mais lá no blog do Prisco e também hoje à noite, 7h20, com a Yudiane. Ah, só lembrando, hoje começamos nas redes sociais. Você já vem acompanhando com a gente ao longo da semana, estreias que estão acontecendo, programas exclusivos para as redes sociais. O Prisco estreia dele hoje. Hoje, já tivemos a Cybele, já tivemos... Eu e Maria e Jéssica. Ah, exato. E hoje vamos estrear 15 para as duas com o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público de Santa Catarina, o jovem e competente, Fernando da Silva Comim. Muito bom. Então, não perde. No SCC SBT, o Facebook do SBT, você confere o programa exclusivo do Prisco com a política para as redes sociais. E pode interagir, né? Pode perguntar, claro, interagir. E, Prisco, vale lembrar que nós estreamos aqui, começamos um trabalho nas redes sociais durante o peito eleitoral, onde a nossa transmissão chegou a 10 mil, 11 mil pessoas assistindo em tempo real. E agora, então, o Prisco também ganha programa exclusivo. Vamos tentar repetir o sucesso das eleições. Com certeza. Até amanhã. Contamos com a sua participação também nas redes sociais.